Vários, estão todos na mesma, obviamente, não vamos estar aqui a ser hipócritos, há jogadores que têm umas qualidades que são únicas na equipa, o Pota, a forma como pressiona, como faz golos, obviamente é difícil de encontrar um jogador tão completo, o Palhinha, pela sua forma, não encontramos jogadores como o Palhinha, e nesse aspecto, obviamente, que há jogadores que são mais difíceis de substituir, agora estão todos no mesmo patamar, são todos iguais aqui dentro, têm que trabalhar para manter o seu lugar, e portanto, como eu disse, não quero, eu estou sempre do lado do clube, nós só temos uma ideia, portanto, não quer estar eu a dizer nomes de jogadores intransferíveis, que depois o mercado obriga a certas coisas que ninguém quer, portanto, eu digo que não há intransferíveis, mas que eu gostava de manter todos, e isso faço força todos os dias, porque é o meu papel. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto